Um vídeo divulgado pela Força Aérea dos Estados Unidos nesta quinta-feira mostra o momento em que dois caças russos Su-27 interceptam um drone americano de modelo MQ-9 que sobrevoava o Mar Negro na última terça. Aeronaves russas passam duas vezes por cima do dispositivo e pulverizam o combustível, o que obriga Washington a derrubar o drone em águas internacionais. O incidente teria ocorrido no espaço aéreo em frente à cidade ucraniana de Odessa. De acordo com o general americano James Hecker, o equipamento realizava operações de rotina no espaço aéreo internacional e foi alvo de uma interceptação imprudente e pouco profissional. O governo russo, por sua vez, reconhece que enviou os caças para interceptar o drone, mas nega ser o responsável pela queda. Moscou também disse que vai reagir proporcionalmente às futuras provocações americanas.